Fábrica nenhuma confirma, então vamos apenas dizer que três modelos têm grandes chances de sumir do nosso mercado este ano. O Fusion, da Ford, pois ela está deixando de produzir sedãs e hatches. O Chevrolet Cobalt, pois o recém-lançado Onix Plus tem praticamente as mesmas medidas. E também o Volkswagen Fox, que já subiu no telhado por ser um modelo antigo. E mais, outros dois Volkswagen competem no mesmo segmento, o Up e o Gol. E tem outros que não saem do mercado, mas vão receber uma nova geração. A começar do Renault Duster, que está chegando aí completamente reformulado. Tem também o Honda Fit, que já foi lançado numa nova geração no último salão de Tóquio. A GM traz a produção do novo tracker para o Brasil e a Peugeot leva a do novo 208 para a Argentina.